Putaria que tu quer Putaria tu vai ter Mas eu vou logo te avisando E para o machucar, vou mandar bem assim, novinha Todo mundo quer fuder, todo mundo quer fuder Hoje você vai suprir, todo mundo quer fuder Hoje você vai suprir, mais de cinco pirocas, eu entrando em você Hoje você vai suprir, sabe por quê, sabe por quê? Hoje eu vou te dar Mas eu vou logo te avisando Piranha, não me leve a mão Aqui na Cidade Alta Tu vai mamar geral Aqui no Antares Tu vai mamar geral No baile do rodo Tu vai mamar geral Aqui na FUC Mente Tu vai mamar geral Aqui no P.U. Tu vai mamar geral Aqui na Nova Landa Tu vai mamar geral Putaria que tu quer Putaria tu vai ter Mas eu vou logo te avisando E para o machucar, vou mandar bem assim, novinha Todo mundo quer fuder, todo mundo quer fuder Hoje você vai suprir, todo mundo quer fuder Hoje você vai suprir, mais de cinco pirocas, eu entrando em você Hoje você vai suprir, sabe por quê? Sabe por quê? Hoje eu vou te dar Mas eu vou logo te avisando Pede boca Piranha, não me leve a mão Aqui na Cidade Alta Tu vai mamar geral Aqui no Antares Tu vai mamar geral No baile do rodo Tu vai mamar geral Aqui na FUC Mente Tu vai mamar geral Aqui no P.U. Tu vai mamar geral Aqui na Nova Landa Tu vai mamar geral Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL